Fala aí galera, beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, rapaziada, estamos aqui para fazer mais um, mais um o quê? Mais um unboxing diretamente da BMW lá da China. Chegou mais um pacote, na verdade esse chegou junto com outro que eu já postei o vídeo, porém esse é maior, esse é porrada, então vai ter mais coisa dentro, acredito eu, né? Vou deixar os links desses produtos aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em dar uma olhadinha lá, comprar alguma coisa no site da BMW, certo? Bom, gurizada, aqui estamos com a encomenda, com o pacote, bora abrir ele para ver o que tem. Ele é bem maior, pelo que eu vi aqui já na etiqueta, tem três produtos aqui dentro, então bora ver o que é, vou abrir por aqui mesmo, que é mais fácil. Bom, vamos tirando aos poucos aqui, aqui veio uma caixinha pequenininha, não sei o que é. Aqui, nossa, é o SpinCast, aí sim, rapaziada. SpinCast vocês conhecem? Tipo, é o que fica no meio termo entre a carretilha e o mulinete. É um material que quase ninguém usa, mas faz a função de uma carretilha e o mulinete. Bom, o SpinCastzinho, bacana, eu vou dar uma estudada nele, nunca mexi nisso, nunca tive um. Mas quero testar, ver como é que funciona, como é que ele se comporta na pescaria em si. Temos demais aqui. Bom, aqui, né, padrãozinho lá, as encomendas da Banggood, vem bem embrulhada, sempre. Cortar os durex. Nossa, o ritzinho de boia, olha quantas, mano. Nossa, e veio escrito em BR, hein. Será que eles mandam pra China e a China manda pra cá de novo? Bom, várias boinhas pequenas, boinhas lambarizeiras aqui. Interessante, bacana. E é bom pra ter no material, né. Fazer aquela pescarinha ultralight. E aqui, rapaziada, veio um mais. Ah, aqui veio um óculos. Nossa, esse óculos aqui, ó, é muito maneiro. Aí ele saiu fora do plásticozinho dele. Mas olha que interessante, ele abre e ele se mantém assim, ó. Óculos de sol polarizado. E as alças dele são retráteis, né. Não é fixa. Ela encolhe e dá pra você dobrar ele no meio. Tipo, pra cá assim, ó. Aí ele fica assim. E fica com as duas alças aqui. Tipo uma, sei lá, uma presilha. Dá pra botar no guidom da bicicleta, por exemplo. Pra transportar o óculos. Ou até mesmo na vara, né. O caniço aqui, tá fazendo a pescaria de praia e não quer usar o óculos. Opa. Não quer usar o óculos. Naquele momento, prende ele na vara. Fica lá, tranquilo. Pra montar aqui, só apertar ele já. Monta. Puxou as alças. Já fica aí o óculos. Tranquilinho. Então, basicamente, isso aí que a gente recebeu nesse pacote, rapaziada aí. O óculos, né. O óculosinho de sol. Tá precisando. As boinhas. Pra pescaria leve. Ultralight. E o Spincast. Então, tudo isso aqui vai ficar pros próximos vídeos aí. A gente testar. E ver como é que vai se comportar na pescaria, na prática, esses produtos. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. Caso você tenha interesse em algum desses aqui. E também o site lá da Bengt.com, como eu já falei. Bom, galera. Então, é isso aí que eu já vou mostrar pra vocês nesse unboxing. Veio bastante coisa interessante. Como vocês puderam ver. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Clique em gostei embaixo pra dar aquela força. E eu acho que é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Temos no próximo vídeo. No caso, amanhã já. Então, continua ligado. Um forte abraço. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.